Megalodon, o maior tubarão que já existiu nos oceanos. Ele não é somente o maior tubarão da história, ele também é considerado um dos maiores peixes que se conhece até hoje. Seu tamanho supera qualquer um de hoje em dia. Sem um esqueleto completo, seu tamanho é baseado nos dentes desse animal. Existem evidências que indicam que esse incrível animal conseguiu alcançar facilmente 18 metros. Tendo um tamanho 3 vezes maior que o maior tubarão branco que conhecemos hoje. Vamos descobrir mais sobre esse enorme tubarão. Já peço que deixe o seu like e se inscreva no canal para aprender mais a cada vídeo. E seja muito bem-vindo ao canal Fatos Curiosos. Podendo chegar a 18 metros de comprimento, esse gigante dos mares chegava a pesar um peso de 48 toneladas. Sendo maior que qualquer outro peixe conhecido hoje em dia. De acordo com essa pesquisa, sua mordida era igual a 10 toneladas. Podendo ser a mordida mais forte de todos os tempos. Sua cauda tinha 3,8 metros de comprimento e cada uma das nadadeiras tinha um tamanho de 1,6 metros. Esses números foram obtidos após pesquisadores compararem seu dente com um tubarão moderno. Como era a sua alimentação? Por ser o maior predador dos mares na sua época, não é difícil presumir que esse gigante se alimentava de baleias e pinnepets. Por exemplo, rocas, leões marinhos e morsas. Acredita-se que ele comia aproximadamente 2,5 toneladas de comida por dia. Alguns fósseis foram encontrados com evidências de grandes mordidas serrilhadas. Em um estudo publicado em 2021, foi relatado uma grande batalha entre um megalodonte e uma caxalote ancestral. Tudo o que restou foi um dos dentes da baleia, onde foram encontradas marcas de mordidas serrilhadas igualmente separados. As marcas apontam que esse ataque foi com o objetivo de matar, pelo fato desse ataque ser diretamente na cabeça do animal. Além desse, há outros indícios de ataques a baleias. Acredita-se que a sua mandíbula, com seus 276 dentes, media cerca de 2,7 por 3,4 metros de largura, tornando-a grande o suficiente para causar um enorme estrago a qualquer grande ser vivo que cruzasse o seu caminho. O megalodon tinha sangue frio? A maior parte dos peixes são de sangue frio. Entretanto, o megalodon pode ter sido como os grandes tubarões brancos de hoje em dia, que apesar de serem peixes, são considerados parcialmente de sangue quente, por causa do calor que esses animais geram ao nadar. Isso permitiria que os megalodons também pudessem caçar em águas frias. Onde vivia? Os megalodons foram tão bem distribuídos que foram encontrados dentes desse gigante dos mares em todos os continentes, com exceção da Antártica. Na América do Norte foram encontrados muitos dentes na costa e também em riachos e rios de água salgada. Também é bastante comum encontrar alguns na Austrália e na costa do Marrocos. Entre os anos de 2007 e 2009, alguns pesquisadores encontraram vários dentes juvenis na costa do Panamá. Acredita-se que esta área se trata de um antigo berçário da espécie. O megalodon realmente existiu? Os tubarões não possuem ossos. Por conta disso, a maior parte de tudo o que sabemos sobre eles vem dos grandes dentes fossilizados. O maior dente que já foi encontrado é três vezes maior que o dente médio de um grande tubarão branco atual. O megalodonte viveu junto com os dinossauros? Apesar de ambos estarem extintos, eles nunca viveram na mesma época, pois os dinossauros foram extintos há cerca de 66 milhões de anos. Já os megalodons surgiram um pouco mais tarde, sendo que seu fóssil mais antigo é de aproximadamente 23 milhões de anos atrás. O megalodon ainda existe? Os cientistas afirmam que o megalodon não habita mais nossos oceanos, e tem uma ótima explicação para isso. Os fósseis mais encontrados desse animal são seus dentes. Os cientistas conseguem reconstruir o tamanho e o local no qual viviam, com base na aparência dos dentes encontrados. Porém, os dentes do megalodon sumiram completamente dos registros fósseis aproximadamente 2,6 milhões de anos. E os tubarões costumam perder dentes ao longo da sua vida. Por isso, ao não encontrar dentes perdidos recentemente por esses animais, é um sinal de que esse gigante do mar não está mais entre nós. Com base nos locais onde foram encontrados os dentes fossilizados desse animal, é possível afirmar que eles habitavam áreas tropicais e subtropical por todo o planeta Terra. Então, se existisse um sobrevivente dessa espécie, ele não estaria escondido em algum lugar onde não pudessem ser vistos. Por preferir, águas quentes, um megalodon solitário, certamente não se esconderia em águas profundas e geladas dos oceanos, onde possivelmente não sobreviveria. Um predador de 18 metros de comprimento, certamente precisaria ingerir enormes quantidades de alimentos por dia. Um tubarão tão grande causaria grandes prejuízos ao ecossistema marinho, e as indústrias de pesca comercial provavelmente perceberiam tal acontecimento. Um predador marinho gigante como esse deixou marcas notáveis nos ossos restantes das carcaças de suas presas, e até hoje, nenhuma evidência como essa foi vista. Ainda há poucas informações sobre esse tão temido predador da antiguidade. A maior parte das informações que sabemos sobre esse animal vem dos dentes fossilizados, da vértebra ocasional e de marcas de mordidas encontradas em fósseis de outros animais. A única certeza que temos sobre esse gigante é que ele está extinto. Mas e aí, o que você acha? Você acha que ainda existe esse gigante dos mares? Comenta aí, queremos saber a sua opinião. E até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho